Localizada na Avenida Dom Aguirre, Jardim Santa Rosália, a Sorocaba Harley-Davidson oferece aos seus clientes toda a linha de motocicletas, roupas, peças, acessórios e uma oficina de serviços especializada. A loja funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 18 e aos sábados das 8 às 16, quando acontece o café da manhã, a saída para os passeios do Sorocara Chapter e o encontro de os amantes do estilo de vida Harley-Davidson. Sorocaba Harley-Davidson, nós transformamos os seus sonhos em metal.